No bloco anterior, nós falávamos sobre as 69 empresas que foram mapeadas na primeira iniciativa da Fundação Grupo Boticário para entender quais são os empreendimentos que a gente tem no entorno da Baía de Guanabara, que tem como base a sustentabilidade. Tiago, a partir desse perfil desenhado nas respostas dadas por essas empresas, o que vocês conseguiram apurar sobre o perfil dessas empresas? Então, o primeiro ponto que chamou a nossa atenção, como eu tinha comentado, foram para esse mapa de negócios sustentáveis, nós selecionamos cinco setores e chamou a atenção que metade dos 69 negócios, 49%, se reporta na categoria de produtos e serviços sustentáveis. Então, tinha muita empresa que trabalhava em plataformas de comercialização, algumas empresas de apoio ao ecossistema, consultorias. Então, chama a atenção, metade das empresas se coloca realmente como um ator que articula negócios, talvez que dependam, inclusive, de outras empresas e que vendem produtos e serviços. Um outro fator que chama a atenção, já numa linha oposta, 6% dos negócios que a gente conseguiu mapear, se identificaram no setor de agricultura, pesca sustentável e maricultura. Então, pensando em Baía de Guanabara, num ecossistema que tem aí uma riqueza de ambientes costeiros e um setor de pesca bastante forte, que a gente sabe que a pesca artesanal é bastante significativa na Baía de Guanabara, nós entendemos que esse número não reflete a realidade, mas realmente teve uma dificuldade de chegar nessas cooperativas, nessas associações em conversas que nós temos feito aí no território, a gente percebe isso. Então, por outro lado, dois setores que tiveram uma boa representatividade, que é o saneamento. Então, nós buscamos soluções também que fossem inovadoras, então, não só a questão de infraestrutura convencional para o tratamento e coleta, mas iniciativas inovadoras e tiveram casos bem interessantes de reutilização de água, de tratamento na produção orgânica de frutas, como é o caso de uma das empresas que ganhou o nosso mapa, que é a Action Shop, uma empresa que fica ali em Cachoeiras de Macacu, que já ganhou vários prêmios, inclusive o Prêmio Ação Ambiental da Firjana. Então, nesse setor, teve uma apresentatividade de cerca de 20% e um outro setor que eu acho que vale também, tem esse potencial realmente de destravar o empreendedorismo e negócios, que é o turismo sustentável, também com uma representação de 20%. Então, acho que o ativo que existe na Baía de Guanabara, já pensando até em dados, hoje, atualmente, 36% da bacia hidrográfica, então, de todos esses 17 municípios e dessa grande região hidrográfica que drena para a Baía de Guanabara, tem cobertura vegetal. Então, assim, não é pouco, quase 40% de todo esse território são áreas verdes, são áreas naturais, são áreas conservadas. Então, existe um potencial enorme ainda, pouco explorado, pelo que a gente vê justamente das lacunas que apareceram, que eu vou comentar mais à frente, ou seja, de mais da metade dos negócios não terem um modelo de negócio desenhado, poucos medirem o seu impacto. Então, toda essa história, quando a gente define um negócio de impacto, que é, assim, o nosso grande desejo, que esses negócios sustentáveis, mesmo que ainda não se enxerguem, que ainda não sejam negócios que geram impacto positivo, que eles possam caminhar nessa trilha, ou seja, começar a modelar o seu negócio, ter bem claro a sua fonte de entrada, a fonte de receita, saída, parceiros-chave, e como medir e mensurar esse impacto na prática mesmo. Ou seja, eu estou realmente mexendo em tal objetivo do desenvolvimento sustentável, estou reduzindo pobreza, estou aumentando áreas conservadas. Então, esse é o nosso maior objetivo. E, por último, com 8%, agricultura, pecuária e manejo florestal sustentável. Então, a gente também sabe, pesca e agricultura e pecuária, que são setores que têm também boa representatividade, tiveram pouca representação aqui no nosso mapa. Então, esse é um dado que chama a atenção. O segundo dado é a questão do tamanho dessas empresas. Então, quase 40% das empresas têm entre 1 e 4 funcionários. Então, são empresas bem pequenas. 50% têm até 20 funcionários. E apenas 4% têm mais de 100 funcionários. Então, o dado geral que nos mostra uma representatividade de setores, como eu comentei, de produtos e serviços, empresas pequenas e médias. Então, 50% com até 20 funcionários. A idade deles, apenas 40%, quer dizer, apenas não, né? 40% têm mais de 5 anos. 60% são empresas com até 5 anos. Então, são negócios jovens, né? Relativamente jovens. E, como eu comentei, 50% apenas têm um modelo de negócio desenhado. Quando a gente fala em modelo de negócio, é justamente, assim, esse framework, né? Objetivo de como o teu negócio se relaciona, quais são os seus públicos, qual é a entrada, quais são as fontes de receita e como que você vai vender, quais são os seus canais de comercialização. E isso aponta essa necessidade, né? Que a gente tem visto de apoio a esses negócios, né? Ou seja, se nós estamos detectando, né? Essa lacuna, são negócios jovens. A maioria não tem um modelo de negócio, né? A maioria ainda não reporta ou não mede o seu impacto, né? Então, isso desperta, né? Acende uma luzinha aí para nós trazermos estratégias de apoio para esse ecossistema, que é um dos desdobramentos desse mapa, né, Geisa? Então, o primeiro passo é ter esse termômetro e continuar esse esforço, como eu falei, para justamente chegar onde nós não chegamos, né? Bem na ponta mesmo, talvez em movimentos mais de associações, de cooperativa, de pesca, de agricultura, para avaliar, né? Porque nós sabemos que eles, a maioria possivelmente, tenha já um modelo de negócio e nem sabe, né? No segundo momento, disseminar esses resultados, né? Para o ecossistema, então, para investidores, para organizações que estão olhando, né? Para oportunidades de investimento em conservação da natureza, em sustentabilidade, e também para os dinamizadores, para as instituições que apoiam o ecossistema, né? Então, o próprio Sebrae, que foi parceiro nosso, está agora desenhando mecanismos, né? De continuidade dessa estratégia, né? Por meio de um programa de fortalecimento de negócios, e nós, né? Temos também conversado com o movimento Rio de Impacto, que você também tem nos apoiado aí, com esses dois chapéus, né? Para disseminar e também avaliar qual é a saúde também, né? Do ecossistema em relação às instituições dinamizadoras. A gente sabe que as instituições que rodam, né? Programas de fortalecimento, as instituições que apoiam o negócio, também têm necessidades, né? De apoio financeiro, ou às vezes não financeiro. Então, é um olhar realmente sistêmico, né? Desde entender os negócios, entender quem apoia esses negócios, e atrair e engajar financiadores, né? E investidores que possam, na frente, considerar a Baía de Guanabara como um bom ambiente para investimentos, né? Que esse é o nosso objetivo final. Esse mapa, ele trouxe, na verdade, a constatação do que a gente vem discutindo no movimento Rio de Impacto, formado por instituições intermediárias, né? De apoio aos negócios de impacto, que é justamente o desconhecimento sobre o conceito, né? Quando a gente fala que uma empresa é uma empresa de impacto, muitas vezes ela não consegue se reconhecer, ou não tem os mecanismos ali à mão para se entender como sendo um negócio de impacto. E aí, a mensuração do impacto, todos os indicadores que precisam ser utilizados, acabam sendo ignorados, né? Por aquele empresário, por aquele empreendedor que está ali à frente do negócio. O que vocês também trouxeram de ponto importante foi justamente a possibilidade de engajar outras instituições nesse mapeamento, nesse levantamento, que é de fundamental importância para você estruturar o ecossistema, né? E criar esses mecanismos, que você citou aqui, mecanismos financeiros de suporte para que esses negócios possam se desenvolver, encontrando soluções aí que podem ser escaláveis e chegar aí a outros países até. O ponto de urgência, né? Que é a década da ação, os objetivos do desenvolvimento sustentável, também impulsiona aí a todos, eu acho que aí a gente junta governo, aqui o legislativo, na TV Alerj, e a sociedade a pensar que soluções são essas que estão sendo construídas, e a sustentabilidade delas. Eu queria que você falasse um pouco, Thiago, mas aí a gente vai passar para o próximo bloco, eu já convido vocês a ficarem aqui, sobre o programa de aceleração que vai ser lançado aí, a gente está prestes a ser lançado, de uma parceria que surgiu, a partir desse mapeamento, entre a Fundação Boticário e o Sebrae. Você vai ficar para o próximo bloco, então fica aí, não perca isso por nada. A gente volta já já. Rio enfoca que política, economia e sustentabilidade caminham juntas. E aí